Qual é a tua máquina? Então, o meu carro é um ômega cimprão, aspirado. E tá o motor original, tá tudo originalzinho. Uma hora eu quero mudar ele, mas vai demorar, né? Porque isso aí só com o tempo, né? E tá aí, né? Tá só dando alegria e pronto, né? E gasto também, né? Mas estamos aí, né? O gasto não é problema, né? Nós estamos lutando pra fazer isso aí. Qual a motorização desse carro? É um seis caneco. Quantos cavalos de potência? Aí não sei, né? Aí já me pegou, né? Mas deve ter uns cem cavalos por aí, mais um burro aí atrás, né? E tem mais um dirigindo, não é mais. Estamos aí, né? Bebe muito? Ah, ele é igual eu. Parcial, entendeu? Parcial. Eu não quero saber de beber. É companheiro, é companheiro, né? E estamos bebendo também. Que tal colocar o nitro? Aê, mostra o pipoco lá pra nós. Mostra o pipoco pra nós. E vamos lá, o oitavo. Que potência! E vamos lá, oitavo. E vamos lá, oitavo. E vamos lá, oitavo. E vamos lá, oitavo.